Oi gente, e aí tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar a receita do sabão líquido que eu tanto falo com vocês lá no meu Instagram que eu uso para poder lavar a casa, o quintal, uso para poder deixar meus panos de prato limpinho Então assim, tem muitas serventias de sabão líquido, vocês sempre me pedindo a receita lá no Como Que Faz, lá no Instagram e hoje eu vou ensinar para vocês. Já quero começar aqui mostrando como vocês vão fazer, mas antes chamar a atenção para vocês utilizarem aqui luvas, vou colocar minhas luvas, um óculos de preferência para poder proteger os olhos e a máscara por causa que a soda é bem forte, então a gente tem que tomar esses cuidados para não acontecer algum acidente da gente se machucar ou se queimar, tá certo? Então prestem atenção no passo a passo, como é feito esse sabão líquido do início ao final, que é para não ter erro, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes e as quantidades certinhas que vocês vão usar para poder fazer esse sabão, tá? E vou deixar na descrição do vídeo também Então qualquer dúvida, só ir lá na descrição e conferir, tá? Bora lá! Para fazer o sabão, vocês vão usar 1 litro de álcool, eu usei álcool de posto de gasolina, tá? 1 litro de óleo, pode ser óleo velho já usado, 500 gramas de soda lipom e 25 litros de água, sendo que 1 litro de água vocês vão usar para dissolver a soda, né? Esse litro de água vocês vão ferver e vai dissolver a soda e os outros 24 litros vocês vão colocar numa bacia, que é onde, né, vocês vão, esses 24 litros de água vocês vão usar para poder dissolver o sabão, que é o que eu vou mexer no balde Eu vou explicar direitinho para vocês o passo a passo no vídeo, então assistam todo o vídeo para vocês entenderem como é feito esse sabão líquido Gente, ó, aqui eu estou usando 1 litro de água quente, fervendo e meio quilo de soda, tá? Estou fazendo metade da receita porque a receita completa rende 50 litros de sabão é muito sabão, então como é só para o meu uso aqui em casa, estou fazendo só meia receita ou seja, estou usando 1 litro de água fervendo e 500 gramas de soda, tá? Essa soda que eu estou usando aqui é a lipom, tá certo? Então eu vou dissolver aqui a soda com água quente fervendo, tá? Não pode ser só quente, tem que estar fervendo e vou dissolvendo e vou misturando Lembrando que vocês tem que ir colocando a água fervendo aos poucos, né? Para não ajofar aí e acontecer de vocês até se queimarem, tá? Usem os equipamentos de proteção que são muito importantes também Então vocês vão mexendo aí com cabo de vassoura Aqui eu estou mexendo com cabo de vassoura porque é grande Então não tem problema nenhum, né? Então vocês vão mexendo até dissolver toda a soda Aqui estou fazendo, como eu falei para vocês, estou fazendo minha receita Gente, vocês vão perceber que esse sabão rende demais 25 litros de sabão já é muito sabão Eu acredito que para vocês em casa também, né? Já é o suficiente Agora se você quiser fazer para vender, né? Vocês podem aí fazer a receita completa Gente, ó, já dissolveu toda a soda, tá vendo? Não tem nenhum gruminho mais E agora eu vou acrescentar o óleo Que é um litro de óleo quente, gente O óleo tem que estar na mesma temperatura da água Vocês vão acrescentando aos pouquinhos e misturando Porque ele ajofa também Essa panela minha eu acho que ela ficou um pouco pequena, né? Essa vasilha para misturar Então vocês usem uma vasilha grande aí Tá certo? Para não acontecer nenhum acidente ou de acabar derramando aí O óleo na mesma temperatura da água Tá fervendo também Vai colocando aos pouquinhos e mexendo Coloquei, gente, o óleo Em seguida passei aqui para o balde Que fica melhor para misturar, né? A bacia ficou um pouco pequena Então passei para o balde para mexer melhor Essa água que vocês estão vendo na vasilha verde aí Nessa bacia verde São uns 24 litros de água Tá? Como eu falei para vocês Já usei um para dissolver a soda aqui Então na bacia só vai 24 litros Então vou misturar aqui bastante Tá? Até começar a engrossar um pouco Em seguida eu vou acrescentar um litro de álcool O álcool que eu estou usando é aquele álcool de posto de gasolina E não se esqueçam, gente A água e o óleo tem que estar fervendo Todos os dois na mesma temperatura Tá certo? Porque senão o sabão não vai dar certo Então só seguir aí direitinho passo a passo Tá bom? Que vocês não vão errar E outro detalhe Não pode parar de mexer Tá? Mesmo vocês colocando os ingredientes Vocês tem que ir mexendo aos poucos Vocês estão percebendo aí, gente Que já está começando a engrossar Né? Já está começando a mudar um pouco da consistência É nesse momento que vocês vão acrescentar o álcool É... Vou usar um litro de álcool Vou colocar também aos pouquinhos Porque senão pode subir, né? A jofar Então tem que ter muito cuidado Quando vocês forem colocar o álcool Tá bom? Vão colocando aos pouquinhos E não pode parar de mexer Gente, antes de colocar o álcool Eu misturei por cerca de 10 a 15 minutos Mas é importante que vocês prestem atenção no ponto Como eu mostrei aí mais atrás no vídeo Né? O ponto que fica Que fica assim mais cremoso Então vocês percebendo que está mudando Vocês já acrescentam o álcool Aí ele vai voltar para esse ponto, né? Um pouco mais escuro E líquido, né? Fica bem mais líquido Então vocês agora vão misturar Por cerca de 40 a 50 minutos Até dar o ponto que vocês vão levantar aí Né? O pau O cabo de vassoura Seja lá o que for que vocês estiverem misturando Vocês vão levantar E não vai mais pingar Vocês vão perceber que não vai mais pingar Tá certo? Vai mudar totalmente a consistência Então mistura bastante aí Durante uns 40 a 50 minutos Tá? Eu vou misturando aqui E assim que estiver pronto Para poder passar lá para a bacia Para essa bacia verde Como eu mostrei vocês Que estão com 24 litros de água Assim que der o ponto aqui Eu vou passar para lá Tá bom? E vou misturar lá Só uns 5 minutinhos Só para poder Dissolver Nesse sabão Junto com a água Gente Dei uma adiantada aqui no vídeo Para não ficar um vídeo muito longo Tá? Mexi aí por cerca de 50 minutos E olha só Já mudou totalmente A consistência aqui do sabão Tá? Já vou misturar lá Junto com a água Olha o ponto que eu falei Para vocês Tá vendo? Uma consistência Mais tipo um visgo Sabe? Mais cremosa E quem me passou Gente Essa receita Foi uma amiga E seguidora minha Lá do Instagram Tá? Ela fez esse sabão Ela sempre faz E me enviou Para mim poder experimentar Dizendo ela Que seria muito bom Então eu experimentei Gente E amei E pedi para que ela Me passasse a receita Para me estar ensinando Para vocês E não estar fazendo Também para o meu uso Então Sempre uso aqui Esse sabão em casa Muito econômico É Você vai gastar Bem pouquinho aí Para poder fazer ele Tá? E rende Muito Então façam aí Gente Eu tenho certeza Que vocês vão amar Deixa os panos de prato Quintal É O banheiro Sabe? Ao vinho Limpinho Limpinho E sem esforço Então gente Já vou passar aqui Já vou misturar ali Com a água Tá? E não vai precisar Mexer muito mais Então eu vou Passando aqui E vou misturar Só mesmo Para dissolver Esse sabão na água Pode misturar Por uns 5 minutos E já vai estar Ótimo Gente Conforme eu vou Misturando aí Vai dissolvendo na água Vocês vão percebendo O tanto De espuma Que está fazendo Isso é a prova Do tanto que Esse sabão é bom Gente É o tanto que espumou Dá uma olhadinha Gente O tanto De espuma Que fez E eu não acrescentei Detergente Não acrescentei Sabão em pó Não acrescentei Nada Além da água Álcool Óleo E solda Gente Olha só o sabão Que fez O tanto De espuma Que fez Vocês tem dúvida Ainda que esse sabão É maravilhoso Outra coisa Que eu queria dizer Para vocês É A cor do meu sabão Vai ficar assim Um pouco mais amarelinha Porque eu usei Óleo velho Tá Mas se você usar Óleo novo Vai ficar bem clarinho Mas Isso também Não vai interferir Na qualidade do sabão Tá bom gente Pode ficar tranquilos Aí Que isso não interfere Conforme o tempo Conforme o tempo vai passando Né O sabão Ele vai ficando Mais velho Digamos assim Ele vai adquirindo Uma certa consistência Ele vai ficando Cada vez mais Cremoso E parecido Com o detergente Aquele ponto Do detergente Né Bem mais cremoso Então ó Só tô terminando De dar uma misturada Aqui Para poder Misturar o sabão Com a água Vou lavar Uns panos de prato Vou mostrar O antes e o depois Para vocês verem A diferença Que esse sabão faz Gente Já tem uns minutinhos Aqui que eu parei De mexer Né O sabão tá descansando Aí deu uma Diminuída na espuma Tá vendo Ela vai sumindo E o que eu queria dizer Para vocês Gente Que esse sabão Ele é recomendado Mais para você Lavar vaso sanitário Para você Lavar banheiro Quintal Né Lavar roupa Roupa que suja Muito Roupa encardida Panos de prato Principalmente Tapete Tá Não recomendo Para vocês Estarem fazendo O uso dele Para lavar louça Né É Porque ele é um sabão Um pouco mais forte Né Para lavar louça Tem que ser um pouco Mais fraco Né Porque vocês Vão estar manuseando Com as mãos Quando vocês Foram lavar roupa Banheiro Panos de prato Qualquer coisa Que vocês Têm que tocar Com as mãos Eu recomendo O uso da luva Principalmente Para que tenha Alguma certa Alergia Né Desses De produtos químicos Como sabão Qualquer tipo de sabão Gente Eu disse que ia mostrar Para vocês Os panos de prato A situação que está Olha esse aqui Está assim Porque é bem velhinho Mas aqui Ele vai limpar Muito ainda Depois eu vou mostrar Para vocês Como que ele ficou Você vê que está Bem amarelo Está vendo Bem sujo mesmo Esse aqui também Já é mais novo Mas está bem sujo Também Olha a situação Tá E depois eu vou mostrar O resultado final Para vocês Tá bom Olha isso aqui Olha como que está Está bem Todo sujo Ó Depois eu vou mostrar Para vocês Tá bom Vou colocar ali De molho agora Mais tarde Eu vou lavar E assim que estiver Sequinho Gente Eu mostro para vocês O resultado Pronto Gente Ó Está aqui no sol Vou deixar eles Dar uma Quarada aqui Para ficar bem Alvinho Aí amanhã Eu volto Para mostrar Para vocês O passo a passo Finalizar aqui Tá bom Gente Ó Já Já arrumei Aqui ó Conservei Coloquei aqui Nessas garrafas Essas aqui São mais resistentes São aquelas Garrafas de amaciante Essas aqui Gente ó Mais para frente Eu vou trocar Vou arrumar Mais garrafas de amaciante Para eu poder colocar E vou tirar eles Ali das garrafas pet E daquelas vasilhas Amaciante ali ó Mais Um pouco mais sensíveis Tá Então vocês Armazenem eles Assim em garrafas Mais resistentes Aqui já arrumei Aqui Aqueles galões Lá atrás São de 3 litros Garrafa pet 2 litros Aqui 1 litro e meio E Lembrando que eu já usei Né É Depois que eu fiz ele Eu já Já usei Para lavar o quintal Para lavar os panos De prato Que inclusive Já vou mostrar para vocês Ali Como que Que ficou Alvinho E é isso Tá Rendeu bem aqui Façam aí Tá Me falem aqui nos comentários O que é que vocês acharam Alguma dúvida também Que vocês tiveram Com relação ao sabão Pode estar deixando aqui Nos comentários Gente Tão vento aqui Mas acho que vai dar Para mostrar a vocês Ó Os panos de prato Olha aqui Olha aí Tá vendo Como ficou a ovinha Lembra de um Bem cardido Que eu falei Para vocês Que chega Estava amarelo Olha aí Ó Esses branquinhos Aqui é melhor Para mostrar a vocês Como que Que limpou Né Aí tem esses aqui Coloridinhos também Tipo as toalhinhas Aquela que estava Com sujinho Aqui Lembra Que eu falei Para vocês Que era só Passar a escova Que soltava Foi rapidinho Tá vendo Olha aí Tudo limpinho Aquele lá Da ponta Tudo limpinho Gente Eu vou finalizando O vídeo aqui Mostrando para vocês Minha gaveta de panos De prato organizados Panos de prato Tudo ao vinho Eu já organizei aqui E é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Dessa receita De sabão Líquido Se gostou Não esqueça De deixar seu joinha Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito A todos Meu muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo